olá olá sejam bem vindos ao canal viajar viver aprender eu sou maria paulo e hoje eu tô aqui olha depois de muitas praias do nordeste já filmadas para o canal eu estou em balneário cambuiu essa bela cidade de santa catarina e vou levar vocês para um passeio que é muito bacana muito popular eu acredito que seja o passeio mais importante da cidade que é o parque estação unifraias nada mais é do que três estações ligadas por 47 bondinhos sim é um teleférico eu vou levar vocês pra conhecer como chegar lá quanto custa o visual que dá pra fazer porque lá em cima tem algumas opções de lazer e de aventuras isso tudo você acompanha aqui no canal viajar viver aprender aqui o visual da praia principal aqui de balneário cambuiu e nós vamos já já pega uber pra conhecer esse parque unifraia tão famoso e de tanta beleza então sem mais demoras roda vinheta vem comigo bem galera cheguei 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 aqui no parque unifraias ali a entrada dos bondinhos já tem alguns passando por ali mas aqui tem um visual muito bonito nós vamos dar uma olhadinha na praia ali antes de subir lembrando eu vim de uber gastei 13 reais foi bem baratinho e vim aproveitando o passeio muitos prédios altos vocês viram eu tô me sentindo indo bairro vamos ver mais vem comigo a gente subiu encontrei aqui o letreiro i love balneário cambuiu hoje a tendência em todas as cidades o letreiro para registrar aquele momento especial da chegada aqui nessa cidade linda e ali tem um mirante vamos ver mais um pouquinho da praia tem certeza que vocês vão adorar vem comigo não eu eu não eu 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 deixarei aqui abaixo, na descrição deste vídeo, o endereço do Parque Unipraias, bem como o endereço do site, caso você queira se aprofundar na história e na construção deste belo parque. Os ingressos na data de hoje estão custando R$ 48,00 inteiro, adulto, R$ 24,00 meia entrada, maior de 60 anos, e aniversariantes não pagam no dia do seu aniversário, que belo presente, não é? Bem, o Parque Unipraias possui esse primeiro embarque, que se chama Estação Barra Sul, e lá em cima chegamos à Estação Mata Atlântica, onde vamos conhecer vários passeios e várias atrações. Descemos e finalizamos aqui na Estação Laranjeiras, onde você verá uma bela praia. Fique com a gente! E aí galera, vamos entrando aqui nos carrinhos. Estou com a minha produção, minhas amigas aqui. Vocês querem aparecer? Ou não? Nós vamos já entrar aqui nos carrinhos e mostrar todo o visual lindo pra vocês. Vem com a gente! Uma das primeiras coisas que podemos avistar na saída do Bondinho é este bairro, o bairro da Barra, onde praticamente foi fundado o município de Camboriú. Através dessa estrada, podemos acessar a Praia de Laranjeiras, bem como Taquaras, Taquarinhas e muitas outras. Aproveite essa vista que está deslumbrante. Aproveite essa mostra como Taquinha de Laranjeiras, bem como Taquaras, sta na saída do Bondinho. Aproveite essa vista que está perdendo," ela tem uma bairro das mudanças". Aproveite essa história e какая-la da Barra? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Chegando aqui na Estação Mata Atlântica, aqui você conhecerá comigo muitas atrações imperdíveis e todo esse espaço que é sensacional. Logo na saída, algumas lojinhas, óculos, alguns souvenirs que a gente já pode ir comprando, levando para os nossos amigos e familiares. Quem não gosta de uma comprinha, não é? Agora nós vamos sair, eu vou mostrar para vocês tudo o que o Parque Unipraias tem como atração. Lembrando que são pagas à parte e vai estar na descrição deste vídeo os valores. Pessoal, chegamos aqui. A primeira atração é essa aqui infantil, que é o trem floresta. As criançadas se amarram, é um passeio dentro da floresta e tem uns gnomos, tem umas coisas infantis e depois pega um trenzinho. É bem legal, vamos dar uma chegadinha ali perto. Música Música Agora eu te convido a entrar comigo aqui no Parque Ambiental, onde veremos trilhas, dois mirantes maravilhosos, uma deliciosa casa de chocolate. Você vai voar comigo na tiroleta. Música 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 Bom gente, chegamos à primeira parada aqui do passeio à casa de chocolate. Aqui vem de chocolate, chocolate quente, chocolate gelado. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Música 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 Chegando ao oratório é uma parte que você pode se conectar com o que você acredita com Deus, com a natureza, com a natureza, com as energias, com a natureza, com as energias, enfim, num lugar maravilhoso, fazer a sua oração. Vamos dar uma olhadinha? Chegamos ao primeiro mirante aqui do Parque Unipraias, e vamos dar uma olhadinha nessa beleza. Música 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 Lindo o visual, não é mesmo? Lindas fotos! E aqui a Mega Tirolesa Zip Rider, são 240 metros de altura, 750 metros de distância, percorridos de 45 segundos a 1 minuto. E vou nessa! Música 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 Gente, acabei de descer, é sensacional, sensacional, é muito bom, venham, vale muito a pena, eu amei, chegando aqui mais perto, é que dá um pouquinho de medo quando passa em cima da estrada, mas é demais, compensa muito, eu amei, vontade de ir um milhão de vezes. Música Música